Salve rapaziada do BBK306, mais um vídeo, dessa vez vai ser a reação analisada de mais uma batalha Mais uma aí que muita gente discordou do resultado, que foi o Guri vs Grafite Muita gente falando que o Grafite tinha que ter passado, muita gente falando que foi o Guri mesmo É, cara, vamos ver isso aqui, no dia, cara, eu já não lembro exatamente qual foi o resultado que eu pensei Que foi uma das primeiras batalhas aqui, mano Na real não foi uma das primeiras não, mas, não é, tô chapando Foi uma batalha que eu já, foi num momento ali do dia que já não tava mais tão da hora de ver Porque tava o sol estralando e era uma das últimas da primeira fase, é isso Então eu já não tava tão atento No dia eu achei que o Guri ganhou mesmo Achei que o Guri ganhou mesmo, vamos ver isso aqui agora Grafite vs Guri 3, 2, 1 Satisfação, meu dano grafa, garanto de fase você não passa Eu sou o tiro que apertura a cara passa E esse cara passa, vergonha na minha frente quando ele chega rimando e vai tomar desgraça Você não tá entendendo, mano, que eu vim rimar, vim rimar Por isso que eu passo minha arte, a minha arte Te deixar em parte, você não é real, você é a tua, parece Lima Duarte Eu te limo, pois eu sou igual suco de limão Nos olhos de quem não é meu irmão Garanto meu parceiro que eu sou do tipo que te assassina Mas se necessário também te ajuda a tá no chão Depois se levantar, pode pá Por isso que agora meu mano, esse aqui é meu V. Ex Isso não é grafite contra o Guri, é grafite igual Hermes Porque eu tenho asas aqui nos meus pés Tem asas nos pés, me desculpa meu mano, eu sou mais orgulhoso Ok Eu conheço de mitologia, tuas asas nos pés te faz um mentiroso Isso eu posso dizer sem maldade que a rima aqui não é fulsa Eu não devo na rua e não sou saci pra esse cara passa, vixe carapuça Me desculpa mas agora eu te mostro... Foda, foda Eu não tenho medo de MC, igual o suicida Que ele não tem medo de cara peça E agora eu te mostro como ser maldade no freestyle, irmão Aqui eu sou mais freestyleiro Eu não faço atuação, mas a vida imita a arte Você é o diretor da minha vida pra vir cortar meu roteiro Não, eu sou o diretor nessa enquete Mas você é só mais um pivete Só que eu garanto que eu posso ser o diretor da sua cena Acabei com a sua graça porque eu bati a claquete Nossa, minhas asas me fizeram mentiroso Por isso que agora, meu mano, eu sou MC Quando olhei no espelho e falei Eu sou o pior, eu menti mesmo porque eu sou o melhor que eu já vi É o melhor que você já viu? Agora sem maldade, mano, eu analiso bem É o mentiroso olhando pro próprio espelho Dois mentirosos, quem tá mentindo pra quem? Eu acho que você não entendeu, meu mano Isso aqui é simples, nem é assunto complexo Você é o mentiroso olhando pro seu espelho Você quem mente em você, você é o seu reflexo Os dois estão mentindo um para o outro, mano Porque isso daqui eu desmonto como um lego Eu mento pra ele e ele mente pra mim Porque é o Ichi batalhando ali contra o Super Ego Sabe qual dos dois que vai ganhar no final? Eu te explico aqui no momento que a casa cai Essa batalha é o Guri de um lado versus o Guri de outro O homem entra, só que eu tô bem sai Um entra e outro sai sem maldade Mano, o que que você tá falando? Me desculpa Quem tá fazendo sentido sem proviso e tudo que você tá argumentando Eu acho que no assunto de reflexo você não percebeu Como você pede com o grafite Hoje o reflexo ele vai vir a matéria Minha mão vai na tua cara pra provar que a física é síntoma Isso é esquiva, minha rima tá viva Por isso que eu sei que a sua mão não é o que me incentiva Na verdade, parceiro, eu já sei por onde Steve E eu não fecho com Steve E Guri é que que garimpa Por isso que hoje eu te assassino Você não entendeu que você fica na mágoa? Você é mitologia, eu sou Hermes, mentiroso Você olhou pro seu reflexo, Narciso caiu na água Você é maldade, irmão, agora aqui você já se fudeu No assunto de olhar pro reflexo ou para um monstro Aqui eu sou mais um Teseu E acho que você não vai entender desse freestyle É por isso, meu maluco, eu sempre vou trazer um conteúdo Eu sempre igual Teseu Vou tá defendendo minha área E a medusa vira pedra se olhar pro meu escudo É muito bom esse round, mano Round equilibrado Os dois rimaram muito É o que eu falei Nesse momento tá todo mundo bem ou morto O sol tava muito forte, mano Tava insuportável Tava cansativo, tá ligado? 3, 2, 1 5 votos, 1 a 0, grafite Tô um pouco melhor mesmo Traz, 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 traz Só lembrei disso, mano Ok 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 Quebrado Você desvia e giga Aguenta o bancário e devolver Assim segue a meta Mas tá suave, meu mano Que agora eu tenho consistência Você tem a esquiva Mas tua punch não tem a potência Não tem a potência, mano Mas quem te falou? Quem tá tomando ou batendo Quem tá tomando ou batendo Por isso agora meu mano Grafite na frente E macabro, eu não tô vendo Sabe por que que eu acho Que você é fraco e vive de letargia? Ele fala Eu sou o rima flaco Na verdade é falta de energia Falta de energia Sem maldade é improvisada Eu não tô usando muita energia Energia não serve pra ser desperdiçada É por isso que agora eu te mostro Que a sua rima é esquisita Eu não tô sem energia Eu sou a pessoa Que a minha energia O senhor te deposita Os dois tá meio embolados, hein? Aí, ó Os dois tá com dificuldade Retorno Terceiro, cara Quem falou que o Grafite Você ganhou isso aqui de 2x0 Tá pego de low, ó, pai Tem como não Os dois se embolou Porque o Retorno tava ruim pros dois, mano Podem perceber Não tem como O Guri ganha o segundo Primeiro Grafite Segundo Guri O pessoal que tá falando Que foi 2x0 O Grafite tá chapando Mano, e eu só fui perceber Que era o Crisinho Fazendo a Libra Depois de mó tempo, mano Que eu vi um monte de gente falando Ô, e o Crisinho? O Crisinho? Eu não tava entendendo Cadê o Crisinho? Procurando o Crisinho ali na plateia Eu não achava Tava fazendo a Libra, mano Mó pita, né, mano? Carai, Crisinho foda, mano Que da hora, mano É, é, é É, é a sua usina só que agora eu te mostro meu mano que aqui é logo um vídeo só que minha radiação não vai matar ele porque meu cristal e não é cheio dormiu separa o átomo do seu pronto e seu núcleo de energia você achar que assim vai matar MC como uma operação que não tem anestesia minha energia é outra ela vem da plateia você não entendeu lastimável por isso que eu te mato volto para minha casa e mato de novo autossustentável não é autossustentável não é autossustentável ele foi desagradável o teu ego que é autossuficiente tá fazendo você não ser mais autossustentável autossustentável melhor do que ter um ego alto em cima do palco depois que sai daqui você só chora sua mãe te pega depois passa talco eu fui de alto em alto você entendeu pode crer vou te dizer de alto em alto para o alto da compadecida toca gaita para ver se você vai reviver e muita coisa mano eu posso falar é o alto da compadecida esse padre mentira só que eu não vou deixar passar até porque sem maldade irmão essa aqui é improvisada hoje no alto da compadecida não vai ter o velório para esse vira-lata para esse vira-lata que era o magrão aquele cara que também é irmão que já matou um cara e desceu do palco gosto igual pois é a minha comunhão eu gosto do alto da competida por isso agora meu mano é o limite em cima do beat you are beautiful quer que a tradução eu não matei o grafite eu matou o grafite ser maldade essa que é improvisação e tipo joão grilho no seu julgamento eu vou ganhar porque eu não vou dar gosto para esse cão é por isso que agora eu te mostro que aqui sucumbiu o inimigo até olhou para a tua cara tu achou que ia passar de fase mas aí você me viu mas aí eu te vi sem entender o peso da tristeza eu achei que eu ia passar de fase eu olhei para o grafite e tive certeza pois sei que ele não é um oponente língido você entendeu a eu não chamo você de oponente eu só te chamo de primeira vítima é foda é bem equilibrado vou de guri mas assim quase que o grafite faz mas assim pessoa que tá falando as besteira é batalha boa mas eu senti que os dois estavam meio travado pode ser por causa do retorno e não estavam os seus melhores dias cara isso é muito curioso né essa batalha quando foi feito chaveamento era uma das mais esperadas era uma das ditas mais tipo assim absurda todo mundo fala não vai ser muito foda vai ser muito foda guri grafite o bagulho vai ser os maiores níveis de internet estadual eu sei o que é curioso como nada dá para saber né tiveram outras batalhas na primeira fase que eram menos esperadas e que foram melhores do que essa tá ligado na segunda fase também o que faz a gente chegar uma conclusão que é qual não necessariamente porque a gente está falando de dois mcs que estão em alto nível eles vão entregar uma batalha boa eu sempre falo isso às vezes pai quando você pega duas variáveis ali ó que são muito mais fodas e juntam dá uma cagada entendeu vou dar um exemplo preciso pegar a visão aqui ó pega ali ó um pedaço de picanha pegou esse pedaço de picanha pega ali uma bala fina aquela bala fina melhor de todas come a bala fina gostoso para carai como pedaço de picanha gostoso para carai agora junta ali a bala fina com a picanha e come junto você vê a merda que vai ser pegou a visão do que eu tô falando claro que eu não tô falando que é para comer o grafite o guri muito menos os dois juntos mas quem entendeu entendeu às vezes a junção de duas coisas fodas não resulta em algo foda né mas também não é uma regra né vai que você come a picanha com a fina e acha gostoso é que tá mestre das analogias em mano tô pique mestre dos magos aqui faz um favor me pague pai né pô tá ligado enfim é cara batalha boa mano mas assim quem falou que foi 2 a 0 grafite tá do dói da cabeça pai tá precisando parar de usar a lança pelo amor de deus foi 2 a 0 nem aqui nem nunca os dois se embananou tudo no segundo round entendeu acho que o retorno deles não tava da hora ele não parecia tá muito focado não era para ser sincero também não era o melhor dia deles não que o grafite não remou que podia e o guri também não o grafite a gente só teve essa batalha mas o guri a gente viu depois ele contra o croy e por mais que eu acho que naquela batalha quando eu vi pessoalmente eu achei que foi 1 a 1 merecia um terceiro foi 2 a 0 croy né por mais que eu tenha visto aquela batalha ao vivo e tenha tido essa opinião é ele não tava um dia bom guri não tava sem dúvida nenhuma não estava sendo o guri que a gente conhece assim como o barreto também não foi o neo também não tava um dia muito bom é louco isso né velho como às vezes os mcs que a gente mais espera na competição não estão num dia tão legal compensação os três melhores do evento foram bigão jp yoga né bigão jp muita gente já esperava mas na real pior que também não esperava tipo assim o big mike ele é o ele é o bode do baguí é o gold todo mundo sabe só que ele tava tendo um uns como é que é o nome da palavra carai me fugiu a palavra com desempenhos não muito bons recentemente cada dicção e tal mas no interestadual ele representou muito o jp ninguém sabia se ele ia chegar foda ou não que tava parado remoção na fms não foi surreal na fms foi bem mas não foi surreal porque todo mundo será que vai e o yoga também ninguém nem tava olhando pra ele então assim os três surpreenderam e calaram a boca de todo mundo muito foda enfim pra mim foi dois a um guri mas quase que o grafite ganha não seria absurdo também se ele ganhasse os dois tiveram erros e acertos é isso tem muito mais que falar não eu já descobri porque eu fico bocejando no vídeo um cara comentou aqui mano e eu fui pesquisar ele tava certo porque eu não tô com sono é a porra da ring light mano ela cansa ela ela a luz ela age de algum jeito no no cérebro que inconscientemente me faz bocejar porque sei lá mano não me pergunte porquê mas de fato é o tom da luz talvez um outro tom de luz faça eu não bocejar muito louco isso né mano doideira da porra mano mas é isso mesmo ele tá certo que é só quando eu tô com a ring light ligada que eu fico bocejando mano uma brisa da porra mano mas é isso família tem muito mais que falar não tamo junto satisfação e é nóis